A vida não é filme, você não entendeu Que nem foi ao seu papo, quando escureceu Saber o que passava no seu coração De que você matinha era certo ou não Da bocinha se perdeu, olho do sol se for A vida não é filme, você não entendeu Que nem foi ao seu papo, quando escureceu Saber o que passava no seu coração, de que você matinha era certo ou não Mas só se vocês não terem Conse lastas filmadas Certo de簡單as filmadas E como e cada vez mais A vida não é filme? A vida não é filme, você não é filme De que você a tira, mas só Rick Trag-se até princípio Diga-se, mas cruziar Em ferro A vida não era, que era Job Tem que estar cumpravar De que parceira Em ferro Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.